Deixa eu começar falando sobre um problema que nós já tínhamos relatado aqui, porque mandaram algumas mensagens no WhatsApp e tal, mandaram até algumas imagens dos constantes assaltos ali no bairro da Várzea. É evidente que quando mandaram para a gente sobre os roubos, invasões de residências, eram bandidos diferentes, eram marginais diferentes. E mesmo com as solicitações não teve ninguém preso. Neste final de semana, especificamente neste domingo, um camarada tentou assaltar lá no bairro da Várzea, na área do Recife, e acabou morrendo. Você vai vendo as imagens aí, inclusive, essa arma aí é a do bandido, é a arma do bandido, é um revólver. Ele tem os projéteis, sendo que um dos projéteis ele disparou e tem um pinado, ou seja, ele tentou disparar. Ele tentou disparar. E ele morreu por quê? Morreu por quê? Porque tentou assaltar um policial militar. O policial militar, 29 anos de idade, ele estava armado com uma pistola, inclusive aparece, né, nas imagens aí, porque ele não fugiu. Ele aparece nas imagens, armado com a pistola. Ele, ao verificar o anúncio do roubo, do assalto, o revidou. E disparou a arma contra o suspeito. O suspeito, depois que o policial solicitou, foi levado a uma unidade de saúde, mas morreu. Nessas imagens aí que nos encaminharam pelo WhatsApp do programa, o policial está rondando com uma pistola. Você está vendo aí, olha, é uma pistola. O cara nessa moto, tá? E a moto foi usada pelo assaltante. E no áudio que aparece, que eu queria chamar a sua atenção, o áudio foi gravado por celular, o PM informa a sua corporação, aos senhores, e chama o socorro. Acompanhe. O cara veio me roubar aqui agora, a pouco, mas ele está aqui no chão. Tem que eu chamar o socorro, uma viatura de acordo. Pode ser? Eu não posso. Eu estou aqui na vásia. Você vê que é uma situação danada, né? E eu não posso nem dizer que o cara não é apenas, não é culpado dessa história. O que acabou morrendo. Por quê? Ele foi encontrado com uma arma, ele tentou disparar, tentou disparar, porque tem a bala pinada e tem o projeto de deflagrado. Fora isso, apareceram mais vítimas na delegacia, e os celulares. Ele não é dono de dez celulares, tem dez celulares aí. Bota a imagem para mim. Olha, são dez celulares. Ele estava roubando ali, roubando, roubando, roubando. Sabe aqueles caras que abordam as pessoas nas calçadas, levam o celular, levam a bolsa das pessoas? Um absurdo. Em nota, a Polícia Militar informou que registrou, no domingo, através do 12º Batalhão, ocorrência de homicídio por intervenção policial no bairro da Vaz. Um policial militar lotado no batalhão especializado de policiamento do interior, o BEP, que é o policial que aparece com a pistola, ele foi vítima de assalto e reagiu. O suspeito foi socorrido ao Hospital da Restauração, mas não resistiu ao ferimento. Foi a óbito. O PM e mais quatro vítimas se apresentaram no DHPP, que é o Departamento de Homicídios, foram ouvidos e liberados. Com o suspeito, aí que você presta atenção, foram apreendidos um revólver calibre 38, está vendo aí? Revolve 38. Três munições, tem uma bala deflagrada, que você está vendo aí, do lado, deflagrada, tem uma pinada. E a motocicleta, que ainda vai se verificar a procedência da moto. Também em nota, a Polícia Civil informou que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso. Só lembrando para vocês, que o policial, ele tem o dever de agir. A lei fala em deve, que vem de dever. Por exemplo, se acontecer comigo, um cidadão que não é policial, não é agente da autoridade ou a autoridade, eu posso também. E seria legítima defesa. Ele praticou aí, está muito bem claro, a legítima defesa.